Porque nós vamos ao vivo agora pra capital, pra Campo Grande, vamos com a participação da Ingrid Rocha, que tem informações pra gente, porque ontem, gente, temporal em algumas cidades aqui de Mato Grosso do Sul, inclusive lá na capital, Ingrid. Como que foi a situação por aí? Bom dia pra você. Bom dia, Ana. Bom dia também pra toda a sua audiência. Pois é, Ana, esse temporal ontem aqui em Campo Grande, ele não era esperado. Isso porque a previsão para Campo Grande, na terça-feira, ontem, era de sol com algumas nuvens e não tinha expectativa de chuva. Mas ontem, essa previsão de sem chuva, tempo firme aqui na capital, ficou até as 4 horas da tarde. A partir das 4 horas, o tempo começou a mudar aqui em Campo Grande, o temporal chegou aqui na capital. A Avenida João Barbosa Rodrigues, que corta alguns bairros aqui de Campo Grande, ficou alagada em alguns pontos. Então, causou alguns transtornos ali na região. Também teve queda de granizo aqui em Campo Grande. Com isso, alguns bairros ficaram sem luz por um período aqui na capital. E ali perto do Aeroporto Internacional de Campo Grande, quem passou agora pela manhã ali na região, viu que a obra que está sendo realizada ali em frente ao aeroporto de Campo Grande, uma parte da obra ali, a tenda, acabou caindo. E segundo informações do Corpo de Bombeiros, ainda não temos registro de alguém que foi machucado, algo nesse sentido, alguma pessoa lesionada. Não temos informações em relação a isso. O Corpo de Bombeiros ainda não divulgou se teve algum acidente devido ao temporal aqui em Campo Grande ontem. Mas tiveram esses registros de pontos alagados, essa obra que caiu, regiões que ficaram sem luz e também uma rua, uma árvore caiu em uma rua aqui de Campo Grande, no bairro Santo Antônio. E ali, então, o trânsito teve que ser paralisado naquela parte do bairro. E para hoje, a expectativa é de mais chuva. Hoje, sim, tem previsão. Segundo informações aí do Climatempo, as instabilidades já chegaram aqui em Mato Grosso do Sul e para hoje, então, aumento de nuvens pela manhã. E à tarde e à noite podem ter pancadas de chuva. Além disso, tem dois alertas sobre chuvas intensas aqui em Campo Grande e também em outras cidades de Mato Grosso do Sul e também uma onda de calor, mas isso na parte sul do estado. Então, a previsão é que hoje tenha mais chuva aqui em Campo Grande, pancadas de chuva. Não sabemos ainda se terá um temporal novamente aqui na capital, mas hoje tem, sim, previsão de chuva. Esperamos que não seja uma chuva tão forte como foi ontem. Ontem os ventos passaram os 60 km por hora. Ana? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.